O mistério que era pra ser esquecido, nós hoje vamos relembrá-lo. Quem é Error Brine? Para que entendamos quem é Error Brine, precisamos saber quem é Notch. Todos sabem que Notch é o criador de Minecraft e fundador da Mojang, que foi da pobreza ao sucesso extremo, com um jogo que revela seu lado obscuro de pensar. E Error Brine é uma lenda. É um fantasma que foi adicionado ao jogo em homenagem ao seu falecido irmão. Os boatos mais lidos em sites hoje em dia contam uma história distorcida da verdadeira realidade que cerca os jogadores de Minecraft. Dizem os boatos que você precisa ter 200 horas de jogo no modo sobrevivência, no difícil e sem morrer. Depois desse período, coisas estranhas começam a acontecer. Será mesmo? Notch fez muito sucesso com Minecraft depois da morte de seu irmão. Mas por que Notch colocaria um fantasma no seu jogo de maior sucesso? E ainda mais um fantasma de seu irmão. Pois a grande verdade é que isso tudo não passa de um ritual macabro de magia negra para evocar o mais terrível ser obscuro das trevas. Mas Error Brine, você sabia que os aldeões não passam de macabros bruxos das trevas que ajudaram Notch a conquistar o máximo da fama e sucesso? Pois a grande verdade é que Error Brine está em todas as versões de Minecraft. Você não precisa ter nenhum mod para invocá-lo, pois ele está sempre te observando, o tempo todo, escondido. Mas ele está te observando. Mas se você for astuto o suficiente para enganá-lo e conseguir capturá-lo, imediatamente você entra em um plano totalmente diferente de Minecraft. Em um lugar jamais visto antes por qualquer player. Bom, sabemos que Notch não é uma pessoa qualquer. Ele não criou apenas o jogo de maior sucesso no mundo. Ele criou uma lenda. Uma lenda a ser desmascarada pelo player máximo. Dizem que esse player é totalmente diferente de qualquer outro. Seus pensamentos são sempre além dos demais. Sua inteligência é capaz de captar o mínimo dos mínimos detalhes minimalistas em qualquer circunstância. Mas tome cuidado. Muito cuidado. A partir do momento que Error Brine descobrir que você sabe que ele está te observando, ele começará a agir imediatamente. Tentando distrair você para levá-lo à morte.